Bom dia! Hoje vamos de receitinha. Já estou aqui, já molhei todos os meus coquedama. Também já molhei as minhas, meus outros coquedama aqui de espadas. A minha outra coleção de coquedama também já molhei. E a minha jabuticabeira está cheia de flores. E olha isso aqui. Está saindo muitos brotos. E eu sempre gosto de usar aqui o meu livro, Diário de uma Vegana. Inclusive, esse leite de coco é a receitinha desse livro. Então aqui eu já fervi a minha água. Eu gosto de fazer com água quente, porque eu acho que o leite fica mais cremosinho. Aqui eu tenho quase 300 gramas de coco. E eu gosto de pegar ele assim, sem aquela casquinha escura, que assim o meu leite fica mais branquinho. Aí eu usei duas xícaras dessa aqui, de água filtrada, que vai dar exatamente esse vidro aqui. E já está esterilizado o meu vidro. Então eu gosto de esterilizar todos. Agora é só bater no liquidificador e depois coar. O coco já picadinho. Já estava esquecendo. Antes de bater no liquidificador, eu deixo ele de molho por uns 5 minutinhos aqui nessa água quente. Depois que eu bato, 5 minutinhos e depois vai para o liquidificador. Já ficou de molho. Agora, ela ficou meio morninha. Como está meio quentinho ainda, eu bato assim, com um paninho assim, para não ter perigo da tampa. E agora o segredo é bater bem. Porque quanto mais você bate, mais o leite vai ficar mais cremosinho. O cheirinho. Agora, eu venho aqui com a peneirinha. Pode ser com paninho também, mas como não tem paninho, eu sempre faço nessa peneirinha aqui. E assim, quanto mais deixar menos água, vai ficar mais cremosinho. Acho que isso aqui estava o suficiente de água. Ó, macetando assim. Agora, esse aqui, o coco, né, que eu espremi, guarda para fazer receitinha, para colocar em bolo. Olha como ele fica bonito, ele ainda está morninho. Agora, aqui, pode usar nas suas receitinhas de bolo. Pode tomar com aquele café delicioso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!